Hoje o Graxa foi para o lixamento, mas ainda não acabou, falta lixar ali atrás Acho que o teto aqui já deixou tudo lisinho, pronto já para a pintura Aqui também já falta lixar ainda, amanhã os paralamas, as portas, já deixou tudo no jeito galera Para já fazer a pintura Amanhã acho que vai ficar o par do capu, o teto e atrás para lixar Para nós fazer a pintura E galera, olha o Graxa nos últimos ajustes Olha a portona, como é que está Os pés saiados, tudo no Ducão Daí é só a base galera, olha como é que ficou O Duca ele seca muito rápido, ele não tem brilho Ele é assim, como eu falei para vocês, é a base Depois vai vir a tinta oficial, certo? Bom, dá para vocês verem como é que ficou esses paralamas Para quem viu ele, olha só o trabalho do homem galera Olha só o trabalho do homem Dá para vocês? Olha a escada, vai mostrar a escada Não é não Graxa? Não, a escada está cheia, aquilo ali, ele vai raspar tudo no chão Olha isso galera Daí também já está tudo lixado Depois ele vai pintar as peças tudo E depois nós vamos fazer o lixamento da gabina para nós pintar Olha a porta, olha a porta como é que ficou Dá uma olhada nisso aqui Dá uma olhada galera, dá uma olhada Tem que ter o dom viu Tem que ter o dom para fazer um tramo desse Viu? Você está doido Isso, olha Isso em 60 dias viu galera Hoje está fazendo acho que 60 dias Né Graxa? Acho que hoje está fazendo uns 60 dias Que você começou o dia 20 e pouco, né? 60 dias está fazendo 60 dias, mas fala para a galera aí que é bem trabalhado Bem trabalhado, bem produtivo, não é não Graxa? É filho Sofreu muito no rec-rec Eita Pai chegou galera de viagem, olha Pai chegou de viagem Foi lá no Mato Grosso, no MS Descarregou E veio Está mexendo no cardão dele lá É rapaziada O homem é show viu Pintou até a tampa lá do meio do câmbio lá Ele pintou e passou o bate pedra por baixo aqui Olha Que coisa linda Agora ele vai mandar nas portas ali Rapaz Esse Jack vai ficar louco hein galera E eu quero lembrar para vocês galera Esse daqui é a base Ok? É a base A tinta oficial vai vir depois Esse daqui é uma base para a gente Catar os defeitos Vocês podem ver aí no vídeo aqui É Está filé a porta Mas tem uns defeitinho Que ele falou aqui Que ele vai pegar ainda viu Uma quina Alguma coisinha E ele disse que vai ajeitar ainda Não está no jeito que ele quer não viu E depois que vai vir a tinta oficial Certo galera? A tinta oficial não é assim Não é assim Que vocês vão ver Como é a tinta do Oficial do Jack Cê está doido hein Show demais hein galera Show demais Aqui por dentro já está tudo ok Já está seco Né Ah molhada no trampo do homem galera Mal do cão foi embora viu mano Cadê a lata Ah Vamos ver onde ele põe Deixa eu ver Sei que uma lata de 3,600 galera Já foi do do cão viu Já foi Aqui ó A lata aqui ó Já foi Aí comprei mais uma Né Pra nós Passar Na gabine Certo ó Mais uma lata de 3,600 Pra nós passar Toda a gabine Ficou faltando só Essa parte aí Parte de paralama Porta Estrivo Parte interna do capu Já foi toda passada A base Né E ficou top E o galera Cê está doido Olha isso aqui ó Repara Dá uma olhada No trampo do homem A base é isso aí galera ó Pra você ver Se ficou alguma ondulação Se ficou É Algum detalhe Algum furinho Né É isso aí ó A base Foi pra esse motivo aí né Apesar ainda Que fica Fica um Um serviço um pouco mais caro Né Porque Você acaba gastando um pouco mais né Mas só que a economia da tinta Depois a tinta oficial É muito maior Né Porque você já tem um Um fundo Uma base né Pra depois você vem com Com a tinta oficial Vai ser do Jack né Então a economia vai ser outra Da outra tinta Olha isso galera Dá uma olhada Né Depois vai todo o lixamento Daqui vai ser todo lixado Essas portas Esses paralamas Quem viu Esse daqui galera Lembra quem viu Esses paralamas aí Quem acompanhou A situação que era Esse daí ó Esse daqui também A situação que era Né E a situação que tá agora Olha isso aí ó É zero 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 Galera Show mesmo Show demais Finalizando aqui ó Já tá tudo seco Né Igual vocês viram Né Agora ele vai pra parte De lixamento Agora pra tarde Pra nós já Fé em Deus Já tá passando O Ducão Na gabina inteira Né Com fé em Deus galera Valeu galera Bora que bora Bora Adiantar hoje Hoje é sabadão Né Hoje é sabadão E a gente tá aqui Na pegada Pra nós Acabar essa parte Do Duco Né Do fundo Da base Né Pra É Mais tardar aí Terça-feira A gente tá passando A tinta Oficial Do Jack Valeu galera Bora que bora Enquanto não acontece A gente continua imaginando Pegar o tapetão E fazer o rapidão Caminhão É uma paixão inexplicável Só entra quem gosta E desistir Não vai ser minha resposta E quanto acontece Eu vou imaginando Eu ali dentro do caminhão Cortando o estradão Na madrugada O som tocando No PX No PX O Lariado Vou trocando E quanto acontece Eu continuo imaginando Que bom dia galera Tamo aí Graxa Tá dando as últimas Catadinhas Alguns detalhinhos aqui As portas Pra ele não tá bom Né Graxa Olha lá Últimos ajustinhos A nós Hoje Vamos pintar o capô Galera Vamos terminar De fazer a quina Que a gente deu Uma consertadinha Na quina Vamos lixar Todo o capô Pra gente passar Tinta já Do cão No capô E no teto Hoje Graxa Também vai É nada Hoje você tá animado A rei bonita Show hein galera Show mesmo O negócio Tá ficando Show de bola A porta As estribas Não é tanto galera Porque aqui vai os degraus E Não tem tanta coisa Pra ficar Catando detalhes Certo E o resto Aqui tá filé Galera Cê tá deu ele Como eu mostrei Pra vocês Os paralama Tudo Tudo filé Só catando Defeitinho E aí galera Tava falando Do meu pai Meu pai chegou De viagem Foi ali pertinho Funcionando O golzão dele Deixando O golzão dele É isso aí Galera Graças a Deus Eu fiz uma viagem É boa Foi ali e voltou Já Se quiser aguardando Outra viagem Pra ele fazer Por perto Como vocês sabem É Tá parado Né galera Tem que aguardar Esse Esse Inss Porque agora Parece que Tá mês que vem A perícia A perícia dele Aí Cê tá doido Hoje vai tinta No bichão Do cão Catar E depois Lixar E o A tinta Oficial Né A tinta Oficial É o Puzão Que nós vamos Passar Galera Puzão Mas é o Puzão Diferenciado Aí Viu Puzão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto